A UF foi a universidade que mais graduou durante a pandemia da Covid-19. As ações desenvolvidas durante esse período foram muitas e garantiram que a instituição pudesse continuar as atividades de forma remota. Em entrevista à Agenda de Futuro 2023, o reitor da UF, Antônio Nóbrega, falou sobre esses desafios e o que não pode ficar de fora da pauta do Parlamento. A nossa universidade tem 62 anos agora como universidade, mas ela surgiu da união de muitas unidades acadêmicas pré-existentes. Por exemplo, a faculdade de Direito tem mais de 100 anos, a faculdade de Medicina está próximo a isso. Então, é uma universidade que tem uma relação bastante antiga com o território do Estado do Rio de Janeiro e que decidiu, estrategicamente, nos últimos 20, 25 anos, ser uma universidade muito interiorizada, muito ligada ao Estado como um todo. Então, a UFF hoje é entre as três maiores universidades federais do país, em número de alunos ativos, são mais de 64 mil alunos em todo o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos também um polo avançado no município de Oriximiná, no Estado do Pará. No Rio de Janeiro, nós temos unidades acadêmicas em nove municípios do Estado, em toda a meso-região do Estado, tem pelo menos uma unidade acadêmica da UF, Angra dos Reis, Volta Redonda, Friburgo, Petrópolis, Literói, naturalmente, onde há sede, Rio das Ostras, Macaé, Campos e Santo Antônio de Pada. Além disso, nós temos duas fazendas ligadas à faculdade de veterinária, uma em Guaba Grande e outra em Cachoeira de Macacu. Então, a nossa universidade tem uma tradição muito grande de ser uma universidade extensionista, com atividades ligadas, atividades, eu digo, acadêmicas, de extensão ligadas, tanto à atividade econômica como social de todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, em perfil geral, essa é a nossa universidade. De 15 ou 20 anos para cá, nós nos tornamos também uma universidade de pesquisa e temos um hall enorme de cursos de graduação e pós-graduação. Então, nós somos, de fato, uma universidade muito grande, como a gente chama, compreensiva, trabalha em todas as áreas do conhecimento e já madura em ensino, pesquisa e extensão, com uma relação muito orgânica com o Estado do Rio de Janeiro como um todo. É muito visível na descrição que o senhor faz da atuação da UF e o quanto ela está presente também nessa relação com os municípios. Durante a pandemia da Covid-19, a educação foi posta em xeque, quer dizer, na verdade, muito se exigiu dos professores, da comunidade para se adaptar a esse momento, que era um momento de crise, de ensino emergencial à distância, mas também de muita atuação. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse contexto da Covid para a UF. Claro. Bom, primeiro, ela foi traumatizante, como para todos nós. Ela realmente impactou de maneira muito dura a vida e a rotina das pessoas na universidade como um todo. Mas, logo no primeiro caso, claro que o fato de eu ser médico formado na universidade talvez tenha me dado a oportunidade de observar de uma maneira mais aguda o fenômeno, mas logo do início nós constituímos um grupo de trabalho Covid, um grupo de especialistas para nos orientar na decisão administrativa, mas tomamos medidas muito duras e rápidas para contribuir para o fenômeno naquele momento de diminuição da contaminação. Então, determinamos a interrupção do período eletivo. Na verdade, nem tinha começado, determinamos que não fosse iniciado. Determinamos o trabalho remoto dos servidores técnicos e docentes. Enfim, num primeiro momento foi dessa forma, mas rapidamente nos organizamos para também participar da força de combate ao Covid-19, não só com o nosso Hospital Universitário Antônio Pedro, que é o Hospital de Média e Alta Complexidade de referência da Metropolitana 2, dos sete municípios para cá, do leste da Baía de Guanambara. Mas nós, como universidade, trabalhamos muito junto ao hospital, colocando todos os nossos veículos à disposição, fazendo uma rota grande por todo o estado do Rio de Janeiro. Você lembra que tinha lockdown nos municípios, então nossos veículos fizeram esse trabalho. Também fizemos uma hospedagem solidária para os profissionais próximos, Antônio Pedro, permanecerem. Mas também incentivamos projetos de integração de ensino com pesquisa e extensão. Isso foi importante, porque naquele momento também aprendendo o trabalho remoto, foi importante para que não interrompêssemos as atividades acadêmicas. Isso foi muito importante. A UF foi a Universidade Federal que mais graduou durante a pandemia, porque nós adaptamos os processos administrativos digitais, etc. Então, nós atuamos não só numa adaptação administrativa ágil, é importante chamar atenção para isso. As universidades federais têm essa capacidade administrativa de se adaptar ao contrário às vezes do que se diz de maneira ofensiva. Também nos adaptamos do ponto de vista da nossa rotina acadêmica e também integramos de frente o grupo de luta contra a Covid, distribuição de EPI, produção de EPI, produção de conhecimento, atenção à população, projetos de solidariedade social. Portanto, nos aproximamos dos reitores e reitores, dos dirigentes de instituições, o parlamento também, que na liderança do presidente André Siciliano tem um papel fundamental em aproximar, não só fomentar, inclusive, por recursos. A LERJ teve essa iniciativa de colocar recursos em projetos estruturantes de combate. A UF também recebeu um investimento bastante significativo, 18 milhões para construir um biotério, que será a base de todas as instituições para desenvolver o Complexo Industrial da Saúde. Então, são temas longos que a gente vem discutindo no complexo, com a liderança do André, no Fórum de Desenvolvimento do Estado, mas esses são alguns exemplos de como a UF participou desse momento. Quais, na sua opinião, devem ser os focos de atuação e o que tem que ficar no radar dos parlamentares? É uma muito boa pergunta. Do ponto de vista da universidade, da Universidade Federal em particular, porque é uma rede nacional de 68 universidades, que possui pelo menos uma universidade de cada unidade federativa, normalmente muitos campos em todos esses locais, isso é uma rede muito poderosa, que é um patrimônio do povo brasileiro. Então, não há dúvida nenhuma que um dos primeiros objetivos para os próximos quatro anos é consolidar, reafirmar o papel da universidade pública como um aparelho do Estado, da população brasileira e, portanto, um ambiente de diversidade, de tensionamento de ideias, de confronto de conceitos, e assim ela deve permanecer. Eu não chamaria de coincidência, sincronicidade, acabei de ser reeleito para o segundo mandato, então vou estar junto com os parlamentares da própria legislatura trabalhando juntos por quatro anos. Então, essa é uma primeira prioridade, reafirmar o papel da Universidade Federal como um aparelho público de pensamento livre, de pensamento construtivo. Segundo, aprofundar o nosso comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro. Como eu coloquei no início, essa é uma característica da nossa universidade, mas nós vamos trabalhar para aprofundar e nos aproximar, inclusive, mais ainda das prefeituras de todo o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos feito esse trabalho de maneira muito profícua em todo o Estado, todos os prefeitos e prefeitas têm tido uma receptividade muito grande, então eu diria que essa é uma prioridade. Uma articulação ainda mais profunda entre a LERJ e os deputados estaduais, porque não as bancadas federais, os prefeitos e prefeitas com as unidades acadêmicas. Eu tenho certeza que essa, como prioridade de verdadeiramente trabalharmos organicamente, produzirá efeitos muito positivos para a população. E terceiro, é fazer a nossa missão mais próxima do chamado tripla hélice, que é a aproximação da academia, governos e empresários. Eu tenho certeza que o Brasil tem aí um espaço enorme de crescimento e desenvolvimento, desamarrar os nós, a despeito da aprovação do marco legal de ciência e tecnologia, falta ainda regulamentação. Eu tenho certeza que o Estado do Rio pode seguir como liderança em aproximar os interesses da população do Estado, que passa por uma produção empresarial de alto nível, um parlamento pujante, uma rede de universidades e de institutos de pesquisa comprometido com essa transformação do Estado. Então, a UF está pronta para participar desse desafio. O primeiro passo foi dado. O senhor citou a lei de inovação, criou esse sistema de ciência, tecnologia e inovação, e colocando na legislação essa visão sistêmica e essa integração que é tão necessária e que o senhor descreveu também, que aconteceu durante a pandemia. Talvez tenha se acelerado, por conta até da urgência que a gente vivia na área da saúde. A pergunta que a gente faz é como a instituição pode ajudar no desenho dessa agenda. Mas o senhor respondeu as duas perguntas juntas, quando colocou a agenda prioritária. Em relação à regulamentação desse sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, o que o senhor acha que precisa também estar escrito, para que a gente possa fazer cumprir a ideia de que o Rio de Janeiro, concentrando tantas instituições de ensino, pesquisa e extensão, pode ter de realidade muito mais inovadora e para essa contribuição social que o senhor também citou. Claro que é um tema amplo, poderíamos conversar bastante sobre isso, mas eu queria talvez colocar o foco em algo que marca a liderança do Estado do Rio. Eu quero, de novo, chamar a atenção aqui da liderança do deputado André Ciliano, porque, de fato, ele foi o responsável de produzir essa aproximação. O Fórum de Desenvolvimento teve um papel fundamental, tenho certeza que continuará tendo. E um dos seus produtos, se é que a gente pode chamar assim, foi o Fundo Soberano. Eu acho que o Estado do Rio, se eu não me engano, foi a terceira entidade, o município, o Estado, a criar um Fundo Soberano aqui. Eu sei que o município de Iterói tem, o município de Vitória, eu acho que o Estado, o Espírito Santo tem. O Estado do Rio partiu na frente e eu fico muito, digamos assim, satisfeito de ter participado desse processo de construção do fundo. Agora, você me perguntou sobre o que precisava estar escrito. Eu diria que o mais importante de tudo são as atitudes institucionais daqui para frente. Eu acho que o documento construído na LERJ, mais uma vez pela liderança do André, mas com a participação de muita gente, ele dá conta da questão da regulatória, da questão dos marcos regulatórios, ou pelo menos da definição conceitual de como o fundo vai funcionar. Mas eu tenho certeza que o mais importante será um compromisso dos deputados, com os dirigentes de instituições, com os empresários, de ter um comitê gestor desse processo, que determine metas, responsabilidades, entregas, apresentações públicas, audiências públicas, que eu tenho certeza que isso transformará o hábito da população, inclusive cobrar o desenvolvimento mais estruturante e menos emergencial. É claro que na situação atual, qualquer ação emergencial tem lugar nessa situação dura que estamos vivendo, mas se a gente quer sair, todos nós queremos sair para um mundo melhor, em pouco tempo, o mais rápido possível, a gente precisa ter uma base da sociedade com capacidade de decidir por si mesmo. Então, a educação perfeitamente desenvolvida, tudo isso só acontece com investimento, decisão política e atitude cotidiana. Eu tenho certeza que os próximos deputados que estarão nos ouvindo terão esse compromisso, terão absoluta convicção e a universidade está pronta para ajudar nesse processo de dedicar tempo da nossa vida institucional para fazer acontecer no cotidiano. Eu acho que essa é a transformação necessária. A gente tem a sorte aqui de contar no fórum com todas as universidades federais e estaduais a discutir e debater, junto com a sociedade civil organizada, propostas e projetos para o desenvolvimento do Estado. Para a UF, qual a importância de integrar esse corpo que hoje já tem 70 instituições atuantes, através das câmaras setoriais, nesse olhar e nesse direcionamento de projetos para o legislativo? Eu diria que é uma ação que faz parte da nossa missão enquanto instituição. Na verdade, a oportunidade que a LERJ nos deu foi de encontrar mais um canal para exercermos a nossa missão. Eu acho que isso que é fundamental. Eu acho que o olhar do papel das instituições veio da LERJ, veio do Poder Legislativo do Estado, que compreendeu que as universidades estaduais, federais, institutos de pesquisa, eles têm um papel também a cumprir no compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Acho que isso é uma mudança importante. É claro que é um processo de transformação interna das instituições, e mais para fora ainda, e também da sociedade conseguir enxergar o papel e exigir das instituições que elas tenham esse exercício cotidiano. Só para dar um exemplo, o Geisa, nós temos hoje mais de 5 mil projetos de programas de extensão em todo o Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes, as pessoas não têm essa percepção, se me der em mais alguns segundos, só para chamar a atenção para esse aspecto que é importante. As universidades federais, na verdade, são três instituições dentro de uma só. Nós somos uma instituição de formação de nível superior, que, por si só, já teria um valor enorme na formação de profissionais cidadãos. Nós temos mais de 110 cursos de graduação em todas as áreas, então já seria uma contribuição enorme para o desenvolvimento do Estado. Mas, além disso, somos também um instituto de pesquisa, equivalente ao Observatório Nacional, língua. Nós somos um óculos de produção de conhecimento. E somos também um aparelho de assistência social muito poderoso através da extensão. Não só os hospitais universitários, mas centenas e milhares de projetos que, no cotidiano, lidam com a população. Então, para nós, é simplesmente um espaço de reafirmação da nossa missão e, portanto, não é só uma oportunidade, mas uma obrigação participar desse movimento. e, portanto, a gente vai ver o que é e, portanto, a gente vai ver o que é e, portanto, a gente vai ver o que é a gente vai ver o que é e, portanto, a gente vai ver o que é e, portanto, a gente vai ver o que é e, portanto, Legenda Adriana Zanotto